Olá, eu sou Maria Amélia de Avarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vou te dar dicas rápidas, fáceis, para nunca mais você ter o intestino preso. E no final desse vídeo eu vou te dar uma dica prática de um mix de farinhas que eu faço aqui na minha casa, que vai te ajudar muito no funcionamento intestinal. A primeira dica que eu vou te dar para você se livrar de uma vez por todas do intestino ressecado é ingerir maior quantidade de fibras. Só que as pessoas não têm muita noção dessa quantidade. Quanto que eu devo ingerir por dia e quais são os tipos de fibra que eu devo investir? O ideal é que a gente ingira de 25 a 30 gramas de fibras por dia. Quanto que seria isso em alimentação? Uma xícara de brócolis cozido tem em média 5,1 gramas de fibras. 100 gramas de quiabo tem aproximadamente 3,2 gramas de fibras. Uma maçã de aproximadamente 100 gramas tem 2,4 gramas de fibras. Ou seja, para a gente conseguir essa dose de 25 a 30 gramas de fibras diárias, a gente tem que investir mais em frutas, verduras e legumes. Principalmente aqueles vegetais fibrosos de baixo teor de amido. Geralmente são aqueles vegetais que dão por cima da terra. Eles são ricos em fibras, ricos em água, ricos em vitaminas e sais minerais. Além disso, possuem menor quantidade de calorias. Quem são eles? Brócolis, chuchu, abobrinha, repolho, quiabo, vagem, giló, berinjela, tomate, cebola, os folhosos de forma geral. Então a gente tem que investir bem nesses alimentos, porções generosas ao longo do dia. Seja através dos sucos, tem muitas opções de sucos em que a gente coloca esses vegetais fibrosos, sucos verdes. Seja através das sopas, seja através de uma boa salada que pode ser crua ou refogada. Através dos sanduíches naturais. Não importa a forma que você vai achar como estratégia para ingerir. O importante é a gente conseguir atingir essa dose diária. Muitas vezes a gente investe mais em alimentos refinados. Pães, biscoitos, bolachas, alimentos industrializados. E quando a pessoa investe em vegetais, acaba comendo esses vegetais mais ricos em amido. Que são pobres em fibras. Que são as batatas, a mandioca, o inhame. Esses alimentos, apesar de naturais, eles são mais constipantes. E aqui no canal, eu tenho muita receita de pães, crackers, biscoitos. Em que a base é a semente de linhaça, a semente de chia, o piscílio. E se você deseja mais receitas ricas em fibras. Que utilizam essas farinhas, linhaça, chia, piscílio. Que vão te ajudar a desinflamar, melhorar esse hábito intestinal. E controlar a glicemia ao mesmo tempo. Eu deixo aqui no descritivo o link do meu ebook Show Diabetes. São 50 receitas, todas low carb, todas sem glúten e sem leite. Além de melhorar o funcionamento intestinal. As fibras tem um papel de melhorar o perfil de colesterol, triglicerídeos e glicose. Isso mesmo, quando a gente ingere mais fibras na alimentação. A gente vai melhorar os nossos exames. Existem dois tipos de fibras que a gente ingere através dos alimentos. As fibras solúveis e as fibras insolúveis. Como o próprio nome já diz, a fibra solúvel, ela é solúvel na água do intestino. Ela consegue formar um gel. E esse gel, ele capta colesterol. Ele capta triglicerídeo. E ele capta glicose vindos da dieta. Além disso, a fibra solúvel, como ela forma esse gel. Ela puxa a água para as fezes, amolecendo essas fezes. Deixando essas fezes mais volumosas e mais macias. E como identificar essas fibras solúveis na alimentação? Imagine a semente de linhaça. Coloque essa semente na água e em 15 minutos você vai ver formando um gel. Esse gel é fibra solúvel. Essa mucilagem, essa goma que forma junto com a água é que a gente chama de fibra solúvel. Para melhorar essa constipação, a gente tem que investir sim em fibras solúveis. Para essas fibras formarem um gel lá no intestino. Lembrando que essas fibras solúveis precisam, elas necessitam de bastante água para formar esse gel. A polpa da maçã, a abóbora moranga, o mamão, a polpa da pera, a baba do quiabo. Tudo isso é fibra solúvel. Quando a gente mastiga, vira um purê. Esse purê é pura fibra solúvel. Já a fibra insolúvel, como o próprio nome diz, ela é insolúvel na água do intestino. Então imagina ali a casquinha, a sementinha da linhaça. Por mais que a gente mastigue essa semente, ela vai descer um resíduo. Imagine a couve crua. Por mais que a gente mastigue, vai descer um resíduo. Esse resíduo é fibra insolúvel. Ele chega no nosso intestino de forma intacta e começa a fazer uma cosquinha na nossa parede intestinal. Isso aumenta o peristaltismo, o movimento do nosso intestino, fazendo com que as fezes sejam expulsas mais rapidamente. Então na constipação, a gente precisa tanto de fibras solúveis para formar esse gel e amolecer as fezes, quanto fibras insolúveis para aumentar esse movimento do intestino para expulsão das fezes. E junto a gente precisa de água, que é a segunda dica que eu vou te passar nesse vídeo. É muito importante a gente ingerir a quantidade certa de água ao longo do dia. O cálculo é de 35 a 50 ml de água por quilo de peso. Uma pessoa que pesa 60 quilos, se mora em uma região mais quente, mais seca, faz atividade física, produz bastante suor, a gente pode calcular 50 ml vezes 60, que é o peso da pessoa. A gente vai achar 3 mil ml, que seriam 3 litros de água por dia. Então você pode fazer esse cálculo e é muito importante a pessoa ingerir essa água ao longo do dia. E não concentrar grande quantidade apenas em um horário do dia. A terceira dica que eu vou passar nesse vídeo para você que sofre de constipação intestinal, é diminuir a ingestão de alimentos constipantes. Quem são eles? Farinha de trigo, farinhas refinadas, pobres em fibras, como por exemplo a tapioca, mesmo sendo sem glúten, ela é constipante. Fécula, fécula de batata, fécula de mandioca, farinhas de arroz, ouvilhos. Então é muito comum as pessoas investirem em receitas sem glúten, mas que a base são essas farinhas que prendem o intestino. E também a ingestão excessiva de carne vermelha. A carne vermelha, ela tende a constipar mais. A quarta dica que eu vou te passar agora, tem a ver com sensibilidade alimentar tardia. Muitas pessoas queixam que ingerem grande quantidade de fibra, ingerem água, evitam os alimentos constipantes e mesmo assim o intestino continua muito ressecado. Fique atento às sensibilidades alimentares, como por exemplo a caseína, que é a proteína presente no coalho do leite. Então quando é uma pessoa que ingere grande quantidade de leite e derivados, com frequência ela pode ter aí uma sensibilidade alimentar, que a gente chama de sensibilidade alimentar tardia, que é bem diferente da alergia. A sensibilidade alimentar tardia, os efeitos não são imediatos. Você come um alimento hoje, você começa a ter manifestações clínicas diversas, dois, três, quatro dias depois que você come o alimento. Então a pessoa fica com dificuldade de identificar que aquele alimento é o causador daquele sintoma. A caseína, que é uma proteína presente nesse coalho do leite, ela é muito grande, ela tem um peso molecular muito grande. Então muitas pessoas têm dificuldade de digerir, de absorver essa caseína. Quando essa caseína chega ali no intestino, ela tem dificuldade de passar nessa vilosidade intestinal, causando ali um processo inflamatório. E uma das reações muito frequentes nas pessoas é essa constipação extrema. A caseína A1, presente no leite de vaca, possui um peptídeo opióide, conhecido como beta-caseomorfina 7, que causa constipação crônica. Então pessoas que têm o hábito de ingerir laticínios derivados do leite, excesso de queijos, podem apresentar essa constipação crônica, resultante de uma sensibilidade alimentar tardia. A remoção desse alimento e a melhora nos sintomas já é o resultado que você precisa, que esse alimento não te faz bem. Os alimentos que geram mais sensibilidades alimentares ou alergias, são alimentos que contêm glúten, por exemplo, o trigo, a cevada, laticínios que contêm a caseína A1, presente no coalho do leite de vaca, além disso, peixes, mariscos, frutos do mar, clara de ovos. E alimentos como castanhas e amendoins, são alimentos potencialmente mais alergênicos. Então você pode ficar de olho aí, se você tem frequência nesses alimentos, porque eles podem sim causar uma maior sensibilidade alimentar, causando uma maior inflamação nessa mucosa intestinal, e com isso alterando a frequência intestinal. E agora a quinta e última dica é uma dica prática. Eu vou ensinar vocês a fazer um mix de fibras, que tem tanto fibras solúveis e insolúveis, pra vocês suplementarem diariamente na alimentação de vocês, pra vocês conseguirem mais facilmente atingir a dose diária de fibras recomendada. São aquelas 25 a 30 gramas que eu falei no início do vídeo. Pra fazer essa receita, nós vamos precisar desses três alimentos. sementes, semente de linhaça, semente de chia e psyllium, são maravilhosos. O psyllium é riquíssimo naquela fibra solúvel que eu falei pra vocês, que forma um gel, que capta colesterol, triglicerídeos, glicose vindas da dieta e amulece as fezes. Excelente, tanto pra quem tem constipação, tanto pra quem tem diarreia. A linhaça e a chia são ricas tanto em fibras solúveis e insolúveis. Muito fácil, nós vamos bater tudo no liquidificador, justamente pra gente conseguir abrandar as fibras insolúveis, tanto da chia quanto da linhaça. O liquidificador, ele quebra essa parte insolúvel e libera as substâncias que estão no interior das sementes, como por exemplo, o ômega 3, tanto da linhaça quanto da chia. Então a gente consegue absorver melhor tudo que está no interior dessas sementes. Esse ômega 3 chega no nosso intestino e também ajuda a desinflamar. Muito fácil de fazer, não é? Olha só, pra conservar, nós vamos guardar dentro de um pote fechado ou um saquinho plástico como esse, dentro da geladeira. Porque a linhaça e a chia contém gordura dentro e rancificam. Então não deixar exposto à luz nem em lugar quente. Por isso que eu faço uma menor quantidade pra não correr o risco de rancificar. E cada colher de sopa dessa daqui, de 10 gramas, oferece 3,45 gramas de fibras, que a gente vai adicionar à nossa alimentação. Então eu sugiro pra vocês, por dia, até 2 colheres de sopa desse mix. Por cima dos alimentos, em shakes, em vitaminas, por cima das frutas. Como eu vou fazer aqui, olha? Por cima do meu mamão, pode ser a fruta da preferência de vocês. Eu estou colocando aqui um aporte maior de fibras na minha alimentação. Então o mamão é rico em fibras solúveis, ele ajuda no funcionamento intestinal. Além de ser rico em água, vitaminas, sais minerais, eu estou agregando mais 3,45 gramas de fibras ao meu mamão. Então fibras na alimentação, além de melhorar o intestino, também nos ajudam a melhorar os nossos índices de colesterol, triglicerídeos e glicose no sangue. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, eu te respondo. E se é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal, deixa aquele like no vídeo e me segue lá no Instagram, arroba Amélia Drummond Nutricionista. Fui!